Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe o programa de utilidade pública com muitos esclarecimentos aos nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário ou direito comercial, dúvidas na gestão do seu negócio, dúvidas tributárias como imposto de renda, não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br ou pelo nosso WhatsApp 51-985-946-773. E hoje aqui vamos falar sobre um assunto que também sempre recebemos muitas perguntas e fica em nosso agradecimento aos três espectadores que mandam as suas perguntas. Hoje é direito do consumidor com o doutor Santini, grande especialista no tema. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, João Custódio. Um abraço fraterno também para o nosso mestre Machado Filho, né? Bom, então vamos já para a nossa primeira pergunta que é do Donovan. Ao adquirir um consórcio para a compra de um automóvel, onde o banco não informou sobre o ano limite de fabricação do automóvel, sendo que eu informei que seria o carro 2006. Tenho como recorrer para não ficar no prejuízo, tendo em vista que o carro já foi transferido pelo doutor Santini? Olha, Donovan, primeiro o Donovan procedeu corretamente. Ele entrou em controle. Aliás, todo tipo de consórcio a gente não adquire, não assina absolutamente nada sem primeiro consultar o Banco Central. O Banco Central é responsável pela fiscalização e as autorizações para que os consórcios sejam implementados e vendidos e comercializados e assim por diante. Então o Donovan entrou em contato com o banco. O banco não informou qual era o limite de fabricação do veículo que ele poderia adquirir, mas ele informou. Então o que é que o Donovan tem que fazer? Primeiro, entrar em contato com esse banco que administra esse consórcio. Tentar construir uma solução. Não tendo êxito nessa primeira investida, o que o Donovan tem que fazer? Aplicar o artigo 35 do Código, obrigação de fazer. Cumprimento forçado pelo fornecedor. Isso é o importante. Aí, nessa situação, ele pode aceitar, por exemplo, o crédito para outro bem, o outro automóvel. Aí é uma decisão do Donovan. Ele pode exigir o dinheiro, a devolução do dinheiro de forma atualizada e pode também não receber nenhuma resposta do fornecedor. Aí o Donovan tem os passos subsequentes. Denuncia esse agente financeiro, esse banco, ao Banco Central, que ele informou e o banco ficou omisso. Não disse nem sim, nem não. E ainda houve a transferência do DUT. Não sei quem fez essa transferência. Se foi a própria administradora do consórcio ou não. Mas, de qualquer forma, o Donovan está no prejuízo. Bom, não tendo sucesso, ele faz a denúncia no Banco Central, que é 0800 979 2345. Faz uma denúncia fundamentada e ainda ele pode acionar o Poder Judiciário. Conforme o valor, até 40 salários mínimos, ele pode buscar o jurizado especial. Acima disso, não. Então, aí tem que ser justiça comum. Ele entra como ação por dano material, devolução do dinheiro que ele pagou de forma atualizada e dano moral. Então, Donovan, a primeira alternativa é a mais propícia para construir uma solução. Mas não tendo resultado, aciona. Denuncia no Banco Central e nos outros órgãos também de defesa do consumidor, isso não impede. E busca a devolução do dinheiro e dano moral. Consórcio é uma excelente alternativa para disciplina financeira, para planejamento. Mas tem uma coisa no consórcio, Santino, que eu acho meio injusto. Quando você vai adquirir o consórcio, não te pedem comprovação de renda. Mas, na hora que você for sorteado, contemplado, eles te pedem comprovação de renda. Se a pessoa não tem a renda necessária necessária para poder adquirir a contemplação, né? Perfeito. Exato. Bom, temos agora a pergunta de um telespectador anônimo. Comprei o material didático do meu filho através da escola, no início do semestre. O material veio com livros errados, de níveis bem mais avançados. A escola até hoje não quer receber de volta os livros e nem devolver o dinheiro. O que posso fazer, doutor Santino? Bom, esse consumidor anônimo seguiu a orientação da escola, principalmente material didático, que a escola até tem uma certa autonomia de recomendar ou até reproduzir e distribuir. Só que houve um engano por parte da escola. O material didático oferecido ou colocado no pacote ou na aquisição desses materiais didáticos veio um material para uma série mais avançada, não para a série do filho desse consumidor. Então, o que ele tem que fazer? Primeiro, a providência, conversar com a escola, com a direção, com quem decide e construir uma solução. Perfeito. Não tendo, bom, ele pode, se aplica o mesmo artigo, obrigação de fazer cumprimento forçado da escola. E aí, nesse cumprimento forçado da escola, ele primeiro pode fazer a troca. A escola não quer fazer devolução do dinheiro. Terceiro, denuncia a escola. No próprio conselho de pais, alunos e professores, o conselho tem uma autonomia também de fazer uma mediação. Não tendo sucesso, denuncia nos órgãos de, no segmento de ensino e nos órgãos de defesa do consumidor. E aqui deve-se dizer o seguinte, que a escola tem alguns compromissos. Por exemplo, não pode exigir compra de, fora material didático, escolar, etc., uniforme, etc., ela pode recomendar. A liberdade de escolha sempre é do consumidor. Então, o consumidor anônimo tenta construir uma solução, não tendo solução, denuncia a escola. E ano que vem muda de escola, né? Exato. Que é, olha, inconcebível. Geralmente, até as escolas, geralmente, tem essas questões, são fáceis de resolver essas questões, porque não tem como acompanhar as aulas durante o semestre, segundo isso, com os livros errados. Não tem como. Bom, tem agora a pergunta aqui do Francisco. Sou idoso e até hoje nunca consegui viajar de graça para o interior do Estado. não são obrigados a me dar passagem, doutor Santini? Sim. Francisco, tem todo direito, ele tem uma lei específica aí, tem a Agência Nacional de Transporte Terrestre e tem o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso é muito claro, que a partir dos 60 anos, que eu acho hoje, acho que vai mudar essa regra, porque 60 anos, a maioria é muito jovem ainda, mas o Estatuto do Idoso estabelece o seguinte, a partir de 60 anos, desde que a renda desse idoso não ultrapassa dois salários mínimos, ele tem direito, em qualquer viagem intermunicipal, duas reservas, sem custo nenhum para o consumidor, para o idoso. Ponto. Esse é um detalhe. Então, o que o Francisco tem que fazer? Vai até a agência, que é a rodoviária que fornece a passagem, vende a passagem, e ele se credencia, antecipa, faça uma programação para o futuro, porque talvez no dia já esteja essas duas vagas preenchidas. Então, esse é um direito que o Francisco tem. O segundo direito, ele pode pagar 50% do do valor da passagem e embarcar, mesmo que essas duas passagens já estejam preenchidas. Então, ele também tem um abatimento de 50%. Isto vale para transporte de barcos, de trens, por exemplo, aqui em Porto Alegre. Idoso, independentemente do que o cara ganha ou não, ele só apresenta a carteira de identidade e vai até Novo Hamburgo e volta de graça. Então, o idoso tem uma série de vantagens. Agora, tem que se programar. A obrigação é reservar duas passagens para idoso em cada itinerário e cada horário. Ponto. Na outra alternativa, é pagar 50%. É, só uma questão de planejamento mesmo, tem que se fazer de forma antecipada. Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Lucimara. Fiz reserva em uma pousada e paguei a hospedagem, só que não terei como ir na data agendada. Posso exercer o direito de arrependimento nesse caso, doutor Santini? Lucimara, sim. Desde que esse direito de arrependimento fica dentro dos sete dias depois da data que ela fechou a contratação do serviço. Se passou sete dias, o que a gente recomenda? A maioria das pousadas no site, ela fez uma compra online, no site já informa. Cancelamento sem custo. Ou cancelamento sem custo até 24 horas antes. Até porque tu tem que usar o bom senso, dar uma possibilidade para a pousada, hotel, etc. Não perder uma vaga que estaria bloqueada até aquele momento. Então, Lucimara, se tu perder o direito de arrependimento, que é sete dias após a data do fechamento, entra em contrato com a gerente da pousada. Diz que teve um problema intransferível, de doença ou qualquer outro tipo de problema. e tu quer transferir apenas, ou tu quer cancelar. Então, constrói uma solução. Se não tiver, e não tiver nada dito, ou que está dito que o cancelamento que não foi previsto nas informações, aí tem que questionar. Aí, talvez, só no Poder Judiciário. Bom, ótimos perecimentos, doutor Santini, até o momento. Mas vamos ter que fazer um breve intervalo, é bem rapidinho. Já, já voltamos. Bom, falei que era bem rapidinho, já estamos de volta. Lembrando você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muitos esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores. Então, se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário ou direito comercial, não fique com dúvidas. Mande a sua pergunta para o nosso e-mail consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp, 51-985-946-773. E hoje, aqui no programa, estamos abordando direito do consumidor, com o doutor Santini, que é esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Então, já vamos para a nossa próxima pergunta aqui do bloco, que é de uma telespectadora anônima. Ela falou o seguinte, tenho recebido ligações que, de cara, identifico como fraudes, onde o atendente diz meu nome completo. Como um fraudador consegue o meu nome? O que eu posso fazer, doutor Santini? A norma, a consumidora anônima, pergunta recorrente, aliás, é importante. Hoje, nós temos uma lei geral de proteção dos dados pessoais. E só pode ser divulgado meus dados pessoais com autorização expressa do titular, do consumidor ou da consumidora. Mas, os nossos dados hoje estão no mundo. SDS, só Deus sabe, eles pegam o cadastro e vendem esses cadastros. Isso já teve denúncia, inclusive, até junto à Receita Federal. Quando a gente faz a declaração do imposto de renda, muitas vezes, a fonte de informação de nossos dados tem origem na própria Receita. Não sei se foi provado ou não, mas já existiu essa situação. Então, o que a consumidora deve fazer? Desconfiar. É interessante isso, todos nós já passamos. Eles sabem endereço, sabem nome completo, mesmo nome incomum, eles conseguem o nome completo e o CPF. Então, primeira coisa, desconfiar dos golpes. Não aceitar nenhuma oferta que seja extremamente vantajosa para mim, porque por trás tem um golpe. Nós temos o golpe aí do sequestro, o golpe de dados financeiros e o golpe de dados pessoais. Então, a instituição financeira, muitas vezes, liga, sabe até a tua conta e diz que você fez uma compra e precisa confirmar alguns dados. Então, desconfia. Não, por exemplo, sequestro. Mantenha-se muito calma. Tenta acalmar outra parte lá, porque os caras são treinados para isso. Inclusive, estão usando agora a inteligência artificial para dar golpe. Então, é o seguinte, tenta não responder, tenta ganhar tempo e tenta desligar ou não aceitar a ligação. e com esse procedimento você pode depois, por exemplo, um sequestro de um familiar. Isso é muito comum. Então, você tem um contato. Desconfia. Verifica se você identifica o número que te ligou. Então, tenha cuidado. E aí, a partir daí, se você tem algum registro, denuncia esse golpista através da Polícia Civil ou Polícia Federal. Quando a gente recebe uma ligação dessas, o que a gente deve fazer? A gente diz que é golpe? Desliga o telefone? O que a gente deve fazer? Normalmente, a pessoa não tem outra atribuição a não estar preparada para fazer o golpe perfeito. Imita a voz, se passa por filho, é muito comum, ou por um parente que está viajando e aí diz que o parente perdeu o cartão, precisava de um depósito emergencial e sabe de todos os dados. Então, fique tranquila. Reage. E se é uma situação de sequestro e você tem outro telefone, por exemplo, sequestrou meu filho? Não. Pede para alguém do lado ou ganha tempo e tenta ligar para o telefone do teu filho. É muito comum. Sabe todos os nomes. Nós já passamos por isso. Mas não caímos. Por quê? A calma, nesse momento, é imprescindível. Desconfiou? Na primeira chamada, não atende. Essa é a recomendação. O que eu mais recebo é a mensagem pedindo confirmação de compras de bancos que eu não tenho conta. É? Ah, você gastou tanto, você confirma essa... clica no link aqui para confirmar a sua compra. Essa não deve fazer. e ligações que eu recebo, que eu sei que é o golpe, eu fico o meu passatempo fazendo um tempinho até bloquear, né? É, é verdade. Vou bloqueando todos, embora eles tenham vários números, né? Perfeito, perfeito. Bom, temos aqui a pergunta do Eduardo. Tenho recebido com atraso os boletos de pagamento de uma conta. Acabo pagando juros por conta disso. O que eu devo fazer para que pare de ocorrer? Não posso ser penalizado por uma coisa que não é minha culpa, doutor Santini. Eduardo, a obrigação exatamente de mandar o boleto em tempo hábil para que a gente possa pagar sem multa é do fornecedor. Mas eu, como credor, também tenho um compromisso de ter uma agenda de todos os valores que eu devo pagar durante o mês e as datas. Então, eu posso também ser um facilitador desse atraso. Ligo para o fornecedor dizendo que o boleto não chegou e que ele manda online. Hoje, aliás, é obrigação nem cobrar o boleto. O boleto é um custo do fornecedor. Então, hoje, os boletos a gente recebe por e-mail. Mas o que o Eduardo pode fazer é o seguinte. Ele, hoje, tem base legal de escolher a data do vencimento do boleto. Então, ele pode, primeiro, redefinir essa data dentro de uma data mais propícia para que não haja atraso e nem multa. Então, Eduardo, a recomendação é para os dois lados. Primeiro, a obrigação de fazer por parte do fornecedor fazendo com que o boleto chegue em tempo hábil. Aí tem uma greve do correio. Aí, nessa situação, eu tenho que ficar atento também. Eu não vou deixar de pagar. Hoje, você pede a fatura, você manda o código de barra e a fatura, você paga pelo código de barra. Então, acho que é obrigação dos dois. Mas a falha é do fornecedor. Não, hoje, se não receber a conta de luz e não pagou, a conta vai ser cortada. Então, tem que ter essa atenção porque muitos fornecedores, inclusive, nem mandam mais por papel. Manda por e-mail já. Exatamente. Bom, temos agora a pergunta da telespectadora Leila que tem uma dívida que eu tinha com uma loja e, para minha surpresa, recebi no mês seguinte o boleto com a cobrança dessa mesma dívida. Não paguei. Posso entrar na justiça pedindo que essa loja me pague em dobro por cobrança indevida? Mesmo eu não tendo pago o boleto? Leila, não. Primeiro, o procedimento, a lei foi correta. Ela tem certeza e tem comprovante que pagou a dívida. Veio a cobrança de novo, ela não pagou. Fez correto. Agora, cobrar em dobro uma coisa que ela não pagou a segunda vez, não pode, Leila. Não pode. Se ela tivesse pago a segunda vez, ela poderia entrar com uma ação no Juizado Especial Cível, fazer a devolução em dobro do pagamento indevido e ainda exigir dano moral. Como a Leila não pagou e agiu corretamente, não tem direito a buscar a devolução em dobro. Muito bem. Temos agora a pergunta da Paula. Estou inadimplente com a faculdade onde estudo. Estou tentando negociar, mas está difícil. Agora estão ameaçando não me deixar fazer as últimas provas, caso eu não pague. O que eu faço, doutor Santini? Não. Aí a Paula tem todo o direito de reclamar. Ela pode justificar junto à direção da escola o seguinte. Tem uma lei 9.870 que estabelece que as instituições de ensino não podem vincular o aspecto dependência de pagamento de prestações sobre a suspensão de qualquer tipo de acesso ao ensino, inclusive provas. Então, a Paula tem toda a razão. O que ela deve fazer? Fazer uma solicitação formal à direção da escola, reconhecendo que está devendo. Isso é um assunto. O segundo, que ela não pode ser impedida de fazer provas. Caso a direção da escola mantém, ela deve denunciar isso nos órgãos de defesa do consumidor e no segmento de secretarias de educação, seja MEC, seja Ministério da Educação, seja Secretaria Estadual ou Municipal. Então, isso que ela deve fazer. Não pode impedir. Nem deixar a Paula, por exemplo, se ela está incomodada com a instituição, ela quer fazer uma transferência, eles são obrigados a fornecer o histórico escolar para sair da instituição A para a instituição B. Na instituição A, ela está devendo? Bom, aí ela vai resolver de outra forma. E a instituição de ensino também pode cobrar isso administrativamente ou judicialmente. Agora, não pode trancar a continuidade do ensino. Santina, o nosso amor tinha uma perguntinha, temos um minuto final do programa, que é de um telespectador anônimo. Meu nome foi negativado indevidamente, o que me causou constrangimento quando fui fazer um financiamento para comprar um carro. Nunca comprei no local que me criou tal situação. Como devo proceder agora? Bom, imediatamente ele tem que ter uma certidão que comprova que o seu nome foi negativado. Esse é o documento formal. Entre em contato com essa lógica e colocou indevidamente e tenta resolver. Não tendo solução, entra com uma ação na justiça, poder judiciário, até 40 salários mínimo juizado especial cível e pede dano moral por colocar o nome indevidamente nos órgãos de proteção e defesa dos consumidores, SPC e Serasa, e que criou um constrangimento. Constrangimento tem que ser ressarcido. Dano moral contra a empresa. E aí a exigência de retirada imediata do nome negativado. Doutor Santini, muito obrigado pelos ótimos esclarecimentos e também agradecer nossa qualificada audiência e desejar uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.